E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Matos do canal Mundo Caipira Hoje vamos bater um papo aqui, vou falar um pouco sobre uma oportunidade que eu resolvi abrir aqui no canal Para ajudar principalmente os pequenos criadores, certo? Então fiquem bem atentos às dicas que eu vou dar aqui e ao assunto de hoje, beleza? Primeiramente eu quero falar pessoal, que para quem acompanha o canal aí sabe Que a fábrica da chocadeira Agrotec sempre foi uma parceria do canal aqui Mas infelizmente eles estão encerrando a fabricação das chocadeiras, beleza? O último modelo que saiu foi um modelo muito bom, mas infelizmente isso aconteceu E por isso que eu fiz esse vídeo aqui para abrir espaço para os pequenos E até um grande fabricante aí que queira apresentar seu produto aqui no mundo caipira Então vai funcionar da seguinte forma pessoal Isso aqui vai servir para quem é fabricante de chocadeira, para quem vende ovos Uma infinidade de coisas, você só entra em contato aqui comigo E eu vou estar explicando como é mais ou menos, beleza? Então eu vou dar um exemplo aqui Vamos supor, se um vendedor, um criador de índice gigante Quer mostrar o seu produto, quer mostrar o seu trabalho aqui no canal mundo caipira Então vai funcionar da seguinte forma, beleza? Como o canal aqui no momento está passando por algumas mudanças Então eu resolvi fazer o seguinte pessoal Para não ficar ruim nem para um, nem para outro Então será cobrado uma pequena taxa, certo? Uma pequena taxa desse vendedor, desse criador de índice gigante Então ele vai fazer o seguinte, tem duas formas Ou ele vai fazer um vídeo das baias, seja lá, da preferência que for Só para apresentar o produto, beleza? E tem isso aí, então é cobrado uma taxa por cada vídeo Ou também se o criador quiser ser um parceiro fixo do mundo caipira Será constante essa parceria Então por exemplo, eu sou aqui de Pernambuco Aqui do estado de Pernambuco, no Nordeste Então tem um vendedor aqui de Pernambuco, ou da Bahia, ou do Ceará Daqui do Nordeste, e ele quer anunciar Então é um criador de índice gigante Então tem um criador de índice gigante também de São Paulo Então não vão ser concorrentes, porque é muito longe E por isso que também eu abri essa porta Porque um criador do Nordeste, ele fica um pouco inviável comprar De um criador lá de São Paulo E um comprador de São Paulo fica inviável comprar do Nordeste Então quanto mais gente anunciando e divulgando esse serviço Melhor, porque você vai ter um contato sempre mais próximo de você Para estar adquirindo esses ovos, certo pessoal? E tem a outra forma que é o seguinte Que isso aí funciona para aumentar a credibilidade Por exemplo, esse mesmo criador Quer fazer esse tipo de negócio aqui no mundo caipira Quer apresentar o seu produto Então ele pode estar enviando uma dúzia de ovos Certo pessoal? Eu ainda não crio índice gigante, pode ser qualquer raça Beleza? Ele vai enviar uma dúzia de ovos E eu vou colocar aqui para chocar Numa chocadeira segura, uma chocadeira qualquer Para estar tendo problema, beleza? Uma chocadeira que eu sei que não tem problema Então eu vou colocar esses ovos aqui Vou fazer um vídeo mostrando isso E um vídeo da eclosão Então isso aí a turma vai criar uma segurança Ah, Rodrigo recebeu ovos de fulano Viajou tantos quilômetros de Sedex Ou seja lá como for E chegou tudo bem Beleza? Então de uma dúzia estourou oito ovos Então isso aí para uma compra Dependendo da distância É uma compra segura, beleza? Então tem algumas formas aí pessoal De trabalhar Seja com chocadeira Seja ovos Seja lá Qual for o seu produto Que envolva a área agrícola A área da agricultura principalmente Beleza? Então esse é o vídeo que eu tenho para hoje É só para apresentar aqui Essa oportunidade Para você E não importa o tamanho do seu criatório Se você negocia ovos Beleza? Agora só pessoal Como eu sou sempre bem transparente com vocês Infelizmente algumas pessoas Eu vou ter que fazer uma filtragem disso Certo? Porque querendo ou não Tem muita gente Infelizmente Que gosta de dar Uns calotezinhos Que eu já vi muito Então antes de apresentar Eu não vou pegar qualquer pessoa E jogar aqui no canal não Eu vou pegar Rodrigo eu quero apresentar meu produto Vou fazer uma pesquisa E se for possível até ovos Eu pago o frete A turma envia os ovos Enfim Eu só quero Que seja uma forma segura Para o comprador Para a turma aqui do canal Porque como eu falo O intuito do canal é ajudar Então se eu jogar qualquer pessoa aqui Passar o contato de qualquer pessoa aqui E a turma vai e compra Vai sujar A minha reputação Que eu Preservo mais que tudo E a confiança E vai sujar também O comprador Que não agiu de má fé Então vai ficar pior ainda Beleza Então fiquem seguros Que não vou apresentar aqui Qualquer pessoa para vocês Então beleza pessoal Esse foi o vídeo de hoje Agradeço a quem assistiu até aqui E que essa seja Mais uma oportunidade Para a turma aí Que acompanha o canal Mundo Caipira Beleza A todos vocês Um forte abraço E até o próximo vídeo